E aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre esses dois carregadores da Samsung que tem a tecnologia Fast Charge o da minha esquerda, que é esse aqui se chama carregador sem fio Pad 2018 o da minha direita se chama carregador sem fio Premium, de duas posições o material deles é interessante esse aqui é um preto fosco, um plástico ou carbonato, alguma coisa do tipo na parte de cima, e aqui tem um emborrachado enquanto esse aqui tem uma textura de couro nele todo aqui outra diferença o da direita tem duas posições, como eu tinha mencionado então você pode carregar o aparelho assim ou assim, ou assim é bem bacana outra diferença seria o tamanho o da esquerda é bem menorzinho e também mais fino ele tem os LED indicadores na frente em ambos e a USB tipo C em ambos os dois tem coolers então vai fazer ventilar aqui quando você estiver usando carregamento rápido ou se o smartphone estiver quente se eu não me engano então ele vai refrigerar o smartphone e a base o que acompanha a caixa enquanto esse aqui da direita vem apenas um adaptador de micro USB para USB-C esse aqui vem o conjunto do cabo USB com a ponta USB tipo C e vem também o adaptador de tomada fast charge então esse aqui já vem com o kit completo eu até trouxe a caixinha aqui para vocês verem aqui a cara da embalagem eu trouxe o vídeo aí no canal fazendo um unboxing dele e desse aqui também tem a embalagem dele é um pouco mais simples como vocês podem ver o bacana e o diferencial entre esses dois também seria o que que ele pode ser carregado em cima dele esse aqui é mais smartphones independente da marca Samsung ou outras marcas que tem a tecnologia de carregamento sem fio esse aqui ele também carrega os smartwatch da Samsung eu nunca testei de outra marca mas da Samsung funciona eu trouxe aqui o cabinho já conectado na tomada para mostrar para vocês primeiramente eu vou trazer mostrando nesse aqui ele pisca ali a luzinha indicando que está tudo ok ali se eu colocar o smartwatch da Samsung vou empurrar ali só para vocês verem a luzinha melhor aqui quando ele pisca assim é que ele recusou o objeto que foi colocado em cima eu tenho mais um relógio aqui esse aqui é o o Galaxy Watch de 46 e esse aqui é o Gear S3 Frontier ambos ele recusa eu tenho aqui também o fone da Samsung o fone ele não recusa ele começa a carregar como vocês podem ver então essa base ela aceita mais o smartphone e também aceita esse fone aqui eu trouxe aqui um Galaxy Note 8 para mostrar para vocês está carregando como vocês podem ver também tem aqui um S10 Plus também ó carregando belezinha agora vamos para o outro carregador ele já piscou ali as luzinhas o fone primeiramente carregando belezinha o relógio também carregando o outro relógio também carregando o Gear S3 Frontier aguenta aí os seus dois dias aí de bateria esse aqui já é incrível esse aqui dura demais deve durar uns quatro ou cinco dias a bateria dele aí vê bem pouco o carregador aqui o Galaxy Note 8 carregando carregando também e o S10 Plus então é isso pessoal essas são as maiores diferenças entre esses dois carregadores é o que vem na embalagem tamanho né a parte da posição e o que eles podem carregar espero ter ajudado aí alguns de vocês aí que pretende comprar algum dos dois não sei mas é isso falou pessoal